Bem-vindos a todos. Estamos aguardando que todos os participantes acessem. Vamos começar em breve. Temos mais de 200 pessoas inscritas, então temos muito interesse nessa palestra, então estamos aguardando que elas acessem todas, ou quase, né? Vamos ver. Tchau. Tchau. Eu acredito que sim. Então, bem-vindos e bem-vindas a todos e a todas para esse webinário. Me chamo Sam. Eu sou designer, faço parte da Urgency, junto com a Nathalie, que vai falar em breve. Mas eu gostaria que, antes que começássemos esse webinário, gostaria de dar algumas informações a nível técnico. Nós estamos compartilhando isso ao vivo no YouTube, na página da Urgency. Então, vai estar disponível em seguida para que vocês possam desfrutar. Vocês terão acesso também a diversas línguas, pois todas as línguas que estão sendo traduzidas agora podemos licitar italiano, árabe, português e francês. Então, vocês têm uma barra embaixo e vocês podem ver a disponibilidade da interpretação. Podem escolher o canal que vocês preferirem. Se vocês tiverem qualquer problema com a interpretação, por favor, escrevam no chat e vamos tentar resolver. E vamos estar moderando as mensagens no chat e também as perguntas. Vocês vão ver que existe um botão específico para as perguntas. E se vocês querem participar e interagir com nossos agricultores, nossos oradores, vocês podem pôr perguntas no botão. Então, vocês podem perguntar diretamente para o orador ou, eventualmente, para todo mundo para abrir um debate a respeito. Tem algo que tenha que ser dito, Nathalie? Então, eu queria dizer que temos quatro línguas disponíveis. e vocês têm o botão para interpretação, um botão que é um mapa-mundo e vocês podem alternar os canais. Todos os oradores falarão em inglês. Então, se vocês quiserem, podem permanecer na sala principal ou, se não, vocês poderão ouvir as traduções em todas as línguas disponíveis. Portanto, bem-vindos e bem-vindas a todos e a todas. Estamos muito felizes de ter aqui fantásticos oradores. Eu vou passar a palavra para a Ana, que é uma das principais organizadoras do evento, para que seja feita um pouco tempo, essas plantas não serão disponíveis mais e o solo estará exposto a erosões se o gado continuar comendo sempre no mesmo local. Se a sua fazenda for num lugar inclinado, vocês devem procurar fazer esse design chamado de keyline, que é em conjunto com a pastagem seletiva, como podemos ver aqui na foto do lado direito. Esse design de keyline significa que precisamos fazer essas listas no solo para modificar essas valas no solo. Porque a água tende a ir de um local mais alto, na encosta, no morro, para o lugar mais baixo. Mas se fizermos essas valas num design específico chamado keyline, vamos permitir, vamos prevenir a erosão do solo e aumentar o crescimento das plantas. E vocês terão mais benefícios do seu solo a longo prazo. Então, o último ponto que eu gostaria de mencionar é aumentar a biodiversidade. Vocês podem fazer isso, ou seja, aumentar a biodiversidade das plantas, tanto no tempo como no espaço. Com relação ao tempo, vocês têm que planejar com antecedência para essas rotações das lavouras, ou seja, em anos múltiplos. Vocês devem também focar a fazer essa rotação por área, por campo, e evitar plantar a mesma lavoura no mesmo campo todo ano. Se quiserem fazer isso no espaço, aqui alguns exemplos. Um deles são essas cerquinhas vivas, que podem ser boas para fornecer abrigo e também alimento para o gado, para os animais, e também para prevenir que animais selvagens entrem nesta área, e também para controle de insetos. Também podemos olhar para este intercropping, que podemos aqui, que é uma lavoura alternada. Então, neste caso, nós escolhemos plantar duas diferentes espécies em combinação, alternando, em fileiras. Mas se isso não for possível na sua fazenda, é possível também cultivar a mesma planta, tipo batata, mas variedades diferentes. Isto pode realmente aumentar a biodiversidade e reduzir a pressão na sua lavoura, e no final beneficiar o meio ambiente e o solo. A última coisa, é importante escolher essas lavouras de biomassas das raízes, com a maior biomassa de raízes. E dependendo do seu objetivo, por exemplo, se você estiver em uma área onde tenha pouco conteúdo orgânico material, você deve tentar aumentar o conteúdo orgânico nos seus campos. E também, se não tiver animais disponíveis, ou facilmente disponíveis, vocês podem tentar cultivar plantas que tenham essa biomassa da raiz mais elevada, que isso vai aumentar a absorção de carbono no seu solo. Então, isto conclui a minha apresentação. Obrigada pela sua atenção, e quero lembrá-los de que, se vocês quiserem saber mais sobre esse tópico, sobre a agricultura orgânica e regenerativa, vocês podem ir na nossa web page, tem informação lá também em inglês, ou se vocês quiserem, se vocês falarem italiano, vocês podem entrar nas nossas redes sociais, onde vocês encontrarão várias informações sobre o que temos feito na Itália nos últimos anos. Muito obrigada. E eu vou parar de compartilhar a minha tela. Ainda estou compartilhando, Ana. Sim, nós ainda estamos vendo. Sim, ok, agora parou. Ok. Muito obrigada. Se vocês tiverem perguntas, eu posso lê-las no chat. Bom, para a próxima apresentação, mas a gente tem muitos comentários no chat, que é bom. Eu gostaria agora de passar para o David Avelar. Ele tem também muita experiência nessa área. Muito obrigada. E vocês podem usar o Q&A para escreverem perguntas. Muito obrigada pela apresentação muito interessante, Paula. Olá, alguns comentários. É que se o solo é o que sustenta a vida para todos nós. E agora eu vou falar sobre a água e o sangue, que é o sangue, ou seja, nas nossas veias. Mas antes da nossa apresentação, eu sou o David Avelar, sou pesquisador, ou sou também um estudante, eu sou um pai, eu sou um marido, e sou também um filho. Então, eu uso muito chapéus, como vocês estão vendo. E eu gostaria de compartilhar alguns pensamentos sobre o gerenciamento da água. Então, a primeira coisa que preciso começar é sobre esse ciclo hidrológico. A nossa fazenda está-se mais ou menos no meio do ciclo, que começa com a precipitação, e a água que é armazenada na superfície, e depois que entra embaixo da superfície, e temos a transpiração, a evaporação, a condensação, e aí o ciclo começa de novo. É completo, mas podemos simplificar, sim. Temos a fazenda, temos uma inclinação, temos a entrada da água, que é em forma de chuva, e temos também a saída da água, e aí completa o ciclo. Então, uma das coisas, para vocês saberem, é que as mudanças climáticas têm sido extremas, então precisamos desse gerenciamento da água. Nós estamos esperando ter mais mudanças extremas. Muitas chuvas muito fortes, em alguns lugares, mas em alguns lugares tem chovido menos, e nós esperamos que as chuvas sejam mais intensas, mas por um período menor, e tem maior período de seca, então terá uma escassez de água. Um dos desafios... Quais são os desafios maiores, quando falamos sobre gerenciamento de água? Como podemos lidar com a quantidade de chuvas? Então, temos que fazer essa... Evitar, ou seja, o módulo mais recente diz que teremos alguns pontos que pudermos evitar fazer essa mitigação. uma das melhores... E temos que nos adaptar também a essa escassez de água. Para pensar sobre o gerenciamento da água, eu gostaria de falar sobre o armazenamento da água, os elementos do armazenamento, tanto a curto prazo, como também... Ou seja, no solo, como também a médio prazo, na superfície do solo, e a longo prazo seria a água subterrânea. Então, é interessante pensar nessas três diferentes perspectivas quando falamos sobre as mudanças climáticas, porque sabemos que em diferentes regiões teremos secas mais severas e mais frequentes. Então, devemos tentar ter essa armazenagem subterrânea de água mais estratégica, porque com certeza teremos problemas, questões com o fornecimento de água. E na biologia, eu sempre gosto de pensar nos princípios baseados no ecossistema e suas implicações no gerenciamento da água. Um desses princípios é usar, mas não abusar. Ou seja, gerenciar o uso da água dentro das nossas disponibilidades, ou seja, da quantidade de chuva que esperamos na sua região. Se vocês usarem, estiverem usando muito mais água do que vocês têm na sua região, vocês terão um problema. O segundo ponto é dar espaço para a água, ou seja, aumentar a capacidade de armazenamento da água, considerando esses extremos na precipitação. Então, temos que pensar em termos de 10, 15 anos. Não podemos esperar que isso aconteça na sua fazenda a cada 10 anos, cada 15 anos. temos que nos preparar para poder armazenar e evitar a água a se infiltrar, porque vocês precisarão dela mais tarde. Finalmente, os elementos para diversificar este armazenamento de água. Nós sabemos que a água é crucial para os agricultores, para o gado, etc. Então, se colocarmos todos estes elementos de armazenagem em um só lugar, é arriscado. Temos que diversificar para utilizar esta água subterrânea. E o último ponto é este fluxo. temos que diminuir a velocidade deste ciclo de água. Então, nisto que chamamos de uma economia circular. Então, vamos ver alguns exemplos disto. Um destes exemplos é este plano Keyline, que já foi mostrado do que já foi falado. Nós temos que pensar nessa escala de permanência, onde temos o clima, do qual todos nós dependemos, mas também temos o relevo da terra. Podemos pensar em valas, em rios, depende também da inclinação. O elemento do fornecimento de água, já falamos, mas também é interessante pensar nas estradas que nos conduzem às fazendas, às agriculturas, porque aqui temos esta estrada curva, então, para nos levar de um lugar a outro, mas também para ajudar a segurar a água e com a infiltração da água. outro elemento são as árvores, muito importante, e também os prédios, os edifícios permanentes, e como eles podem nos ajudar a gerenciar a água, também as cercas. E o último elemento é o tipo de solo. E aqui, só para dar um exemplo, onde temos as árvores, aqui em três dimensões, estamos vendo aqui o caminho que a água faz, e aqui vemos o que acontece quando a água, quando chove, a água entra por esses canais e se distribui para várias áreas diferentes, e temos aqui as árvores que nos dão sombra e outros benefícios. Outro método é trabalhar realmente perto da natureza para gerenciar a sua água. Então, por exemplo, neste paradigma atual é que nós queremos controlar tudo, mas vocês já sabemos que precisamos integrar a natureza, os padrões da natureza, as raízes das plantas e diversificar de uma maneira muito mais inteligente. Então, vamos começar, vamos falar agora sobre o solo. Então, matéria orgânica, o solo vivo, a mycorrhiza, que são esses fungos, é uma rede de fungos, uma network de fungos que são realmente cruciais para o gerenciamento da água, porque vocês sabem que esse mycorrhiza depende, é tipo uma internet que conecta os elementos e que aumenta o sistema de raízes e que nesses solos menos, que são menos perturbados, que são menos usados, é muito mais fácil para conservar a água nesses solos. Então, vamos passar agora para as plantas e aqui essa informação retirada de Gotts. Então, vemos este trabalho muito inspirador sobre a companhia, trabalhar em companhia com as plantas. e temos várias camadas e essas camadas criam este relacionamento entre as plantas e que aceleram essa sucessão natural, fazendo esses elementos, contribuindo para essa simbiose entre os elementos. Isso é muito mais produtivo quando falamos sobre... E também usa menos água quando então é muito importante diversificar porque aí criamos aqui pequenos ciclos porque as árvores também estão bombeando água aqui neste ecossistema e criando as condições seguras para as plantas. sabemos também desse trabalho dessa bomba biótica de Macarieva onde que vem da Espanha acredito no passado eles tinham essa floresta onde a chuva a precipitação era mais estável então o que notamos no presente é que este padrão da precipitação de água mudou muito e nós sabemos que uma das razões principais é por causa do desmatamento quando temos porque quando temos muita evaporação isto aumenta a pressão atmosférica que atrai as chuvas e aumenta o ciclo da água então para o futuro precisamos reflorestar para criar este ciclo esses padrões de água agora eu vou concluir e acho que chegamos à conclusão podemos analisar aquilo que é dito pelo Savory temos essa imagem onde vemos o gado passando e uma um tipo de pastagem rotativo nós vemos que os animais o gado aí está promovendo a condição do solo criando e regenerando esse mesmo solo agora temos uma imagem sempre do Savory esse antes e depois vamos vemos as árvores e cada ano vemos que vemos que esse ciclo muda e vemos que o solo se regenera e acaba tendo mais água e podemos tentar juntar todas essas perspectivas de forma holística uma gestão holística e aqui temos esse projeto na Virgínia e vocês estão vendo que aqui temos por exemplo a fazenda e essas são imagens do satélite e que podem ser usadas para ver o tipo o índice NDVI que é aquele da vegetação a diferença de vegetação que nos permite entender onde está a água e aqui vocês podem ver aquelas ligadas à elevação e combinando isso podemos criar contornos e termos uma ideia da topografia do território e aqui também podemos entender qual é o fluxo da água podemos ver onde a água passa e por isso criar um plano holístico vocês têm os solos uma fazenda dividida em áreas onde há um controle da pastagem e permite regenerar o solo e gerir tudo então essa é uma tentativa de aplicar os princípios da gestão da água e baseados no ecossistema espero que tenha sido útil e muito obrigado pela atenção muito obrigado David mais uma vez foi muito interessante a sua apresentação sobre a gestão da água tem uma pergunta para você aqui como é que você mede a elevação eu imagino que essa pergunta seja para você então é claro que temos precisão de instrumentos de ferramentas Google Earth também permite ter acesso a esse tipo de informação e auxilia com um certo tipo de resolução claramente se queremos uma resolução perfeita é mais difícil mas permite fazê-lo essa foi a minha forma de mostrar como pode ser feito mas também pode ser feito manualmente há diversas técnicas onde podem ser criados os contornos os diversos níveis então podemos começar a partir disso o método Keyline é um pouco diferente temos que achar os pontos-chave os pontos Keyline e aí desenhar mas ali não se trata de um contorno se trata de ver como são os declives e passando das áreas mais úmidas aquelas mais secas para que a água possa ter acesso a todas as áreas então um dos erros que às vezes eu encontro é tentar criar esses contornos em épocas de chuvas muito fortes e aí acaba se criando a erosão então eu digo sempre que temos que desacelerar o fluxo da água e se não pode ser feito de forma tecnológica e acessar alguns instrumentos que possibilitam isso vocês podem fazê-lo manualmente ok obrigada David eu acho que temos pouquíssimo tempo no momento então eu passaria a palavra para o nosso apresentador temos outros apresentadores aqui que vão compartilhar sua experiência prática e vão ver qual é a aplicação concreta temos o Federico San Bonifacio da Itália temos Sadager da Palestina Alpir da Turquia e o último não consigo ler o nome que é de Portugal então por favor Nelson De Vito obrigada de Portugal obrigado por estar aqui e podem falar obrigada pelo convite obrigado Ana Paula é um prazer estar aqui e compartilhar minha experiência com todos vocês eu gostaria de começar fazendo uma pequena introdução sobre como eu cheguei a vida agrícola eu vou tentar falar devagar por causa dos intérpretes mas eu tenho diversas coisas para compartilhar então eu tenho que achar um compromisso não é eu eu tive a sorte porque a minha família tinha uma fazenda de 30 hectares claramente tinha sido explorada muito eles tinham cortado todas as árvores tinham feito diversos plantios e claramente o objetivo era outro né a nível industrial então eu tive a chance de mexer nisso porque foi uma grande responsabilidade porque eu estava ciente do impacto que isso tinha e quis mudar um pouco as coisas então eu estudei biologia estudei ecologia portanto e gradativamente comecei a refletir sobre a terra eu pensei na permacultura na agroecologia e no final eu optei por acompanhar a agricultura regenerativa o movimento na Itália que é seguido pela DFAO e foi muito interessante e muito e foi uma grande ajuda de fato eu queria apenas mencionar que eu estudei também economia eu fiz uma pós-graduação uma especialização eles continuaram a dizer que havia um conflito entre exploração e conservação eu não estava muito de acordo com isso na verdade claramente se estivéssemos falando de energias renováveis não renováveis mas estamos falando de território de terras de como como usá-las e havia diversos agricultores que eu tinha conhecido que praticavam agricultura regenerativa e que trabalhavam de uma forma diferente então essa foi uma pequena introdução e minha fazenda era uma terra cujo cultivo era bem tradicional era um terreno na verdade muito fértil e em 2012 eu me mudei de Roma centro da Itália para os territórios que eu devia dos quais eu devia cuidar a primeira coisa que eu fiz foi plantar árvores eu tive fundos da comissão europeia que estavam apoiando a nossa terra e eu consegui trabalhar uns 10 hectares um terço do total que eu tinha à disposição e foquei num tipo de plantio policíclico e vou mostrar para vocês com algumas imagens vou tentar fazê-lo agora é Federico é só uma questão se você puder se aproximar um pouquinho mais do microfone para que os intérpretes de situação viam melhor vocês conseguem ver minha tela sim conseguimos então essa era a minha terra no começo de 2010 quando eu cheguei nós havíamos já posto uma camada para que pudéssemos plantar árvores olha Federico não conseguimos ver ainda a imagem vemos apenas a pasta no seu computador desculpe eu vou então perra compartilhamento de tela vou tentar novamente então acho que agora vai dar certo agora vocês conseguem enxergar não é sim perfeito obrigada bem perfeito então esse era o cenário essa é uma outra imagem lá no começo do plantio estamos plantando árvores e quando eu falo de policíclico plantação policíclicos de árvores ou seja árvores de curto médio e longo prazo eles têm um ciclo diferente com propósitos diferentes alguns alguns plátanos para queimar as as a lenha também plantamos por exemplo diversos tipos para uso da madeira esse é meu irmão essa é uma é pra dar uma noção de como mudou o cenário como mudou a terra é essa eu plantei o policíclico eu fico muito satisfeito desse investimento que foi feito na terra e está dando resultados verdadeiramente interessantes e esse é o álamo e agora que vocês conseguem ver nossa fazenda então nós plantamos as árvores e começamos a nos perguntar o que fazer com o resto tentamos focar em como aplicar os princípios da agroecologia começamos com as sementes tivemos que buscar as sementes corretas ver como podiam se adaptar ao ambiente que tínhamos e claramente nós interagimos com uma associação na Itália que é uma rede de agricultores que falam sobre a importância de escolher as sementes corretas e usamos cereais uma família de sementes antigas e tradicionais plantamos algumas variedades de milho e claramente as árvores começaram a crescer o panorama começou a mudar o sistema começou a se recuperar e nós começamos a aplicar os princípios da agricultura regenerativa eu construí esse areador esse sistema que permitia arear o extrume e nós usamos também a técnica da cultura de cobertura nós plantamos também diretamente que e na verdade isso não é feito diretamente mas nós inserimos algumas técnicas de lavour específicas nós também estamos criando abelhas essa é minha namorada Júlia e é algo que nós conseguimos fazer dois anos atrás então vou deixá-los com essa imagem com a nossa o meu plantio policístico e vamos voltar agora a a nós aquilo que eu queria dizer a vocês sobre minha fazenda é que eu estava raciocinando sobre como mudar a técnica de adubo e de extrume eu estou inserindo encontrando uma forma de oxigenar e isso permite que nos ampliar a partir das cebes dos plantios talvez vamos passar a uma a técnicas mais avançadas de compostagem e isso nos permite gerir de forma diferente o calor os gases ainda não está completamente pronto mas não é tão complexo de se aplicar e muito técnico desde a perspectiva da gestão da água estou refletindo sobre dar espaço como o Álvaro está dizendo a água estamos ampliando o canal que temos criar mais um ou dois talvez e provavelmente também raciocinar sobre mais alguns pontos mas acho que esses são os principais porque o trabalho que estamos fazendo é realmente interessante a agricultura regenerativa nos está ajudando a ter mais água no solo eu não cheguei a fazer análise da água recentemente mas eu acredito que está acontecendo uma melhora e que estamos conseguindo recolher águas limpas pedrico desculpa desculpa por te interromper é realmente muito interessante e temos algumas perguntas desculpe por interromper mas gostaríamos de ouvir os nossos outros convidados não se preocupe não precisa se desculpar mas é porque como temos pouco tempo não mas eu completei de fato eu acho que eu falei tudo aquilo que eu que eu podia falar vamos ter um espaço para as perguntas em seguida obrigado a todos os intérpretes pelo seu trabalho e por nos ajudar a comunicar agora vamos passar a palavra ao Alp então Alp bem-vindo bem-vindo desde a Turquia muito obrigado pelo convite por me convidar eu gostaria de saber se eu tenho 10 ou 15 minutos por favor me informem um pouco menos uns 10 minutos porque realmente temos pouquíssimo tempo muito obrigado então eu estou na Turquia na parte sul-este onde o mar regio e o mar mediterrâneo se encontram nós temos a grande variedade de plantas do mediterrâneo diversas plantas medicais frutas espécies e nozes de diversos tipos e nós tentamos combinar isso com as atividades turísticas então temos que considerar as condições e essas condições são a nível econômico social do meio ambiente e vou apenas passar uma pequena informação sobre sobre como os cultivos estão sendo afetados e isso é o que me motivou a fazer aquilo que eu estou fazendo então vou compartilhar alguns aspectos sobre o meu trabalho a agricultura está sumindo os preços estão aumentando das terras os agricultores estão sendo incentivados a vender suas terras por causa da explosão do valor da terra principalmente durante a pandemia então os solos contém 1% da matéria orgânica ao menos a falta de água e as secas são fenômenos durante não só o verão mas também durante o inverno e a mudança climática e todos os elementos a essa ligada estão nos afetando então ter instrumentos para trabalhar tem custos tem gastos elevados e que são geralmente quase insuportáveis e em conjunção em julho de 2022 o aumento alguns preços aumentaram em proporções alarmantes ou também o aumento do custo dos combustíveis e em essência nós precisamos colocar nossas prioridades no rumo certo desculpe mas a minha interpretação da situação eu prefiro priorizar a água o solo e os relacionamentos então eu tento compartilhar a minha experiência nos últimos 10 anos na nossa fazenda que nós começamos desde o comecinho de quando não tinha nada só o solo eu vou tentar compartilhar minha tela espero que funcione vocês estão vendo a minha tela sim podemos ver o que fazemos para a terra fazemos para nós mesmos no título esta esta é a nossa fazenda tem 4 hectares foi concebida desenhada em nove áreas tipo nove terraços vou tentar focar para vocês terem uma noção melhor tem a rua divide a nossa propriedade aqui a parte norte da nossa propriedade que desce aqui nesta inclina nesta colina e temos nove níveis ou terraços onde tentamos capturar a água e temos essas cisternas na propriedade uma que coleciona 250 toneladas de água aqui embaixo temos mais 70 toneladas temos aqui 20 toneladas o reservatório de 20 toneladas outro aqui e todos são conectados um com o outro os outros na parte baixa são movidos com energia solar os outros utilizamos a força da gravidade e como eu falei temos nove desses terraços e a água escorre pelo morro abaixo isso só para vocês saberem só para vocês terem ideia de como era com relação como é em relação ao solo a cor por exemplo do lado esquerdo vemos esse vizinho que planta olivas e aqui desta área que eu estou mostrando espero que vocês estejam vindo com a minha setinha é o nosso jardim onde nós temos variedades diferentes de sementes e também variedades que podem ser vendidas no mercado e também que são adaptáveis em locais em mercados nacionais aqui é onde plantamos no nosso onde plantamos as plantas que as sementes que temos no nosso jardim de sementes então no total temos 10 hectares mas essa propriedade aqui tem só tem 4 hectares então dentro entre as técnicas que usamos temos para o nosso jardim de sementes temos nos últimos 4 anos nós temos estado engajados nesses métodos de agricultura relacionados com frutas cívricas e também temos vários tipos diferentes de árvores para produção de madeira e também plantas medicinais e verduras sazonais à medida que estamos vendo aqui mais perto perdão nesta parte aqui por exemplo podemos mostrar como isto será quando como o que podemos conseguir quando temos essa combinação de lavouras de tipos diferentes então vemos as cores diferentes aqui temos aqui uma planta chamada mulberries que cresce mais na sombra porque temos plantas que crescem melhor na sombra então esta é o lado sul deste jardim de sementes então temos que podar quatro vezes por ano e os então são então nós capitalizamos na nossa agricultura a produção de material orgânico a biodiversidade o aumento da biomassa e também a produção de mulberries uma planta chamada mulberry que é uma amoreira aqui uma foto mais clara de uma plana de algumas plantas aqui temos uvas e outras dentro isso aqui é dentro do jardim de sementes mas eu tenho que me apressar porque não tenho muito tempo só vou dar uma visão geral do nosso jardim da nossa fazenda nós temos batata doce e outras plantas o nosso solo no mediterrâneo geralmente em termos de umidade em termos de material orgânico eles fornecem condições necessárias para a produção de certos alimentos de certas plantas e nós também estamos cultivando várias lavouras como a lemongrass que é erva alemão ou cintronela que é que podemos vender no mercado e também podemos vender as suas sementes elas são plantas fenomenais com muitas utilidades incluindo a estabilização do solo elas resistem à seca e também elas são plantas muito beneficiais isso só para lhes mostrar esta planta que germinou de uma semente ou de pequenas partes de plantas estão vendo amêndoas amendoim e também o álamo temos também rosemary que é o alecrim e outras outras ervas que ajudam na conservação da água desculpe me mas só temos alguns minutos ok não volte volte aqui ao fim da sua apresentação muito obrigada por compartilhar sua experiência conosco desculpe por lhe apressar não não tem problema vocês podem ver no chat os links temos aqui muitas perguntas muitos comentários para vocês perguntam onde você está exatamente na Turquia e outras questões relacionadas vamos agora nós precisamos obedecer o tempo então em dez minutos devemos terminar concluir muito obrigada pelos seus esforços desculpem por ter interrompido e obrigada aos intérpretes ok obrigada estou me ouvindo sim ok eu falarei rápido tentarei ser breve eu posso afirmar que assim como todos vocês o problema da água da escassez da água é um grande problema na nossa região especialmente na Palestina na Jordânia na Jordânia e nos últimos 26 27 anos eu comecei a pensar em como mudar as práticas agriculturais não somente em termos de água mas em geral porque a maioria das pessoas e dos agricultores eles mudaram sua maneira tradicional para uma maneira química de cultivar a terra então a agricultura não usava produtos químicos antes mas agora a maioria dos agricultores estão usando produtos químicos pensei comecei então a pensar em mudar em mudar a nossa maneira de cultivar a terra então demorei muito vários anos a convencer o meu pai a mudar sua maneira eu comecei com as olivas então eu parei de cortar a grama e comecei a conservar a grama para manter a umidade do solo porque nós quando pensamos na água pensamos não somente na armazenagem mas sem a água não podemos não podemos manter a água a vida no solo a água é a questão principal no solo como não me lembro quem falou isso mas alguém falou que a água é o sangue do solo nós temos que começar a pensar na água como a maneira principal para manter o solo fértil e vivo ao mesmo tempo eu tenho dois hectares um deles é eu planto olivas e outros verduras eu uso tecnologias agroecológicas e tento usar a água de uma maneira sábia através do aumento da quantidade de bactéria orgânica no solo e também e também cobrindo o solo com malte que são pedaços lascas de madeira então nesta área aqui na palestina mais de 90% das verduras são cultivadas sem uso com pouca água com água adicional só depende da água da chuva as verduras do verão que cultivamos no verão usam técnicas tradicionais sem nenhuma irrigação adicional então a ideia aqui é usar práticas e técnicas diferentes para poder superar esta questão da água um deles é o plantio de lavouras de verão sem irrigação como eu falei e a outra questão é o uso desta irrigação tripla para superar a escassez de água desculpe o gotejamento então é irrigação por gotejamento então o que eu encontrei é que essas técnicas agroecológicas são constituem a maneira principal para reduzir o uso da água na agricultura porque essas tecnologias agroecológicas nos ajudam a entender a natureza de uma maneira mais profunda porque nós imitamos a natureza quando fazemos todas essas técnicas de lavouras alternadas e como nós como posso dizer como plantamos tipos de plantas diferentes eu esqueci o nome agora a policultura muito obrigada então temos que fazer esse malte em profundo que são essas lascas de madeira e usar várias camadas então todas essas camadas essas técnicas todas elas nos ajudam a enfrentar esse problema da escassez da água então essa é a minha experiência eu posso dizer que eu tenho usado eu tenho usado muito menos químicos produtos químicos do que antes usando essas técnicas agroecológicas e tendo conseguido produzir mais e aqui na Palestina há esse interesse crescente entre os agricultores de se adaptarem a estas técnicas agroecológicas em áreas diferentes mas na nossa área na nossa região é realmente um número crescente de pessoas seguindo essas técnicas então nós notamos que isto pode nos ajudar a resolver esse problema com a escassez da água espero que eu não tenha passado muito do tempo sim muito obrigada sim eu tentei não falar muito rápido não 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 se não estava falando rápido porque é difícil compartilhar toda a sua experiência em pouco tempo a experiência da paletina do outro lado mediterrâneo nós estamos aqui do outro lado muito obrigada sobre a sua experiência no gerenciamento da água finalmente vamos temos aqui alguém do Portugal muito obrigada Davi pelo seu tempo bem-vindo e se puder por favor falar por pouco tempo muito obrigada obrigada a todos obrigado pelo convite é uma honra estar aqui e compartilhar com vocês esse momento tão fundamental sobre aquilo que vocês estão fazendo acho que todos já falaram que temos pouquíssimo tempo então vou falar sobre o meu projeto e depois vocês claramente podem ver fotos vídeos e nos visitar claramente então brevemente alguns anos atrás eu estava do lado mal eu estava trabalhando com estratégias vegetais prestando consultaria para empresas grandes e entendi em certo momento da minha vida que eu tinha que mudar e mudar e tentar salvar aquilo que era salvável então eu acredito verdadeiramente que temos que mudar esse cenário atual temos 10 bilhões de pessoas e estamos indo em direção à desertificação aqui na terra mãe minha empresa estamos tentando cuidar da nossa terra mãe então falamos de desertificação social ambiental econômica e claramente tentamos falar de cultura porque o deserto acaba engolindo tudo aquilo que é interessante do nosso projeto é que temos uma ampla propriedade e que está se desertificando não muitas pessoas vivem ali não há trabalhadores temos diversos problemas e eu acredito que o solo é o motor para trabalhar na ecologia nosso terreno é de 562 hectares então nós trabalhamos com a agricultura com o design do keyline estamos tentando desenhar as estradas nas áreas mais externas estamos aplicando todas essas técnicas então se tendo o dinheiro os recursos e objetivos então tentamos aplicar tudo e isso claramente deixa uma perspectiva que nos permite analisar nós tentamos avaliar isso nos está fazendo sentido está funcionando me está levando mais longe mais adiante então tentamos responder essas perguntas para entender em qual direção trabalhar então pelo menos isso é aquilo que estamos tentando fazer aqui e em Portugal por exemplo há reis há leis rígidas onde que nos limitam então temos que ser criativos quando desenvolvemos um projeto agora voltando ao nosso projeto estamos falando de 562 hectares temos diversos animais vacas cabras vacas de diversos tipos ovelhas diversos pássaros temos cavalos e uma grande diversidade animal e aplicamos os princípios daquela que é o cultivo rotativo e temos temos as vacas que e focamos também na biodiversidade temos as cabras que estão limitando os arbustos temos as ovelhas que nos ajudam na agrofloresta então nós estamos tentando estamos tentando permitir com que tudo interaja por exemplo as galinhas também estão tentando estão trabalhando para desintegrar aqueles que são resíduos de outros animais então temos uma grande interação entre natureza e animais nós estamos tentando incluir tudo aquilo que pode ser interessante também trabalhamos com abelhas e acho que o ponto mais interessante já que eu tenho pouquíssimo tempo é dizer que estamos tendo resultados fantásticos temos muitas pessoas que trabalham conosco estamos abrindo restaurante estamos produzindo mais de uma tonelada de legumes por semana 11 toneladas por ano de carne e então eu acho que aplicar todas essas técnicas permite ter grandes resultados claramente depende do contexto do poder de investimento os recursos os tamanhos claramente cada um tem o seu próprio contexto e não é não é tudo aplicável em todo qualquer lugar e eu acho que o ponto principal que não foi dito é que claramente é fora de questão que a água e o solo estão devem ser cuidados que esses sistemas funcionam deve-se trabalhar na agricultura regenerativa tem que se pensar no modelo de negócios que seja também regenerativo porque claramente nós estamos faturando as pessoas olham para nós e se perguntam o que vocês estão fazendo como vocês conseguem isso o estado está dando dinheiro a vocês você tem investidores gerir 562 hectares não é fácil nós claramente temos que pensar no mercado nos negócios isso é aquilo que eu tenho a dizer estamos trabalhando muitíssimo a vida não é um sonho se trata de realidade não é tudo fácil não todos trabalhamos felizes há momentos difíceis e claramente há pessoas que vão tentar obstacular quando se fala em agricultura regenerativa tem pessoas que desacreditam nisso políticos restaurantes que não apoiam nosso tipo de cultivo então aquilo que é importante é que se vocês estão aplicando a agricultura regenerativa vocês devem tentar se manter nisso porque há pessoas que estão lutando que estão tentando fazer o seu melhor e nós estamos tentando vender os créditos de carbono nós estamos dando a possibilidade de comprar créditos de carbono nós estamos produzindo ovos legumes carnes e estamos tentando vendê-los para restaurantes de todo Portugal estamos tentando abrir um outro restaurante em uma outra cidade e está funcionando mas claramente tem diversas pessoas que estão analisando os projetos como os nossos e essa é a experiência que nós estamos realizando isso está sendo fantástico porque essas técnicas são válidas e funcionam o ponto é entender qual é o seu contexto você tem o dinheiro os recursos e a terra para fazê-lo você pode levar isso para o mercado essas são perguntas a serem feitas e parabéns a todos os colegas o trabalho que vocês estão fazendo é fantástico é muito bonito de se ver como vocês aplicaram essas técnicas como as coisas mudaram e como o trabalho de vocês é válido então meus parabéns ter alguém que fala na palestina que fala de como está criando legumes durante o verão quando não tem água eu acho que isso é algo realmente fantástico e obrigado por fazer esse trabalho e já que eu não tenho muito tempo eu convido todos a ver todos os links que eu pus no chat no bate-papo então temos um programa de voluntariado vocês podem visitar a fazenda em breve vocês poderão conhecer nossas estruturas então podem clicar podem impor perguntas podem entrar em contato conosco claramente podemos responder e dizer e afirmar a agricultura regenerativa funciona mudar é necessário e indispensável todos temos que ir na nossa na mesma direção e reconstruir o conceito da agricultura e compartilhar conhecimento respeitar a mãe natureza e estar ciente das decisões que devem ser que estão sendo tomadas e claramente isso se aplica não só à agricultura mas também aquilo que nós compramos significa interagir com as pessoas conscientizá-las temos que pensar desde um ponto de vista holístico e tentar obter e construir um futuro melhor isso acho que é o ponto fundamental e nós eu nós podemos claramente ter uma boa qualidade de vida tendo em mente o futuro e o trabalho que vocês estão fazendo e todos que estão aqui olhando para essa tela e a energia que está sendo compartilhada é a parte mais importante então muito obrigada obrigada a todos podem vir nos visitar assim podemos trocar um pouco de práticas posso mostrar o que funciona o que não funciona o que está sendo remunerativo o que não está sendo compartilhar também erros que cometemos no passado e portanto eu tinha uma apresentação podem escrever o e-mail e nós com todo prazer vamos compartilhar nossos conhecimentos nossa experiência com vocês e é realmente fantástico aquilo que está sendo feito aqui porque é uma escala gigante não há grandes propriedades regenerativas desse tamanho que estão fazendo tudo aquilo que nós estamos fazendo nesse momento e claramente não é porque nós queríamos porque todos nos desaconselharam a fazer mas é porque nós avaliamos que seria importante criar um espaço para combater a desertificação compartilhar com as pessoas aquilo que funciona aquilo que não funciona e aquilo que nos permitirá ter um futuro melhor então muito obrigado a todos vocês e podem escrever suas perguntas muito obrigada David você concluiu de uma forma fantástica então obrigada claramente há questões que apareceram que surgiram durante o seu discurso principalmente a respeito de como ter a certeza de faturar de conseguir ganhar alguma coisa teve um comento um comentário sobre um equilíbrio entre gêneros claramente nós tínhamos mulheres mas nesse caso diversos palestrantes homens interviram nós também temos mulheres mas estavam ocupadas infelizmente em março nós também teremos um webinário sobre o equilíbrio e o balanceamento das mulheres na área de negócios então claramente vocês são uma equipe com suas mulheres e nós vamos prosseguir e analisar também essa distinção entre homens e mulheres então muito obrigado sim eu por exemplo eu tenho minha mulher que está agora cuidando das crianças e eu tenho meu marido que também está cuidando então vamos compartilhar essa enquete aqui no chat teria muita coisa a ser dita mas infelizmente devemos encerrar esse webinário porque os os intérpretes estão traduzindo estão trabalhando eu gostaria de agradecer os intérpretes que fizeram esse grande trabalho tentando entender o nosso inglês e traduzir para o italiano para o árabe para o francês para o português e não sei se esqueceu alguma língua acho que não mas meu muito obrigada eu acho que podemos responder as perguntas recolher todas as perguntas que foram feitas e compartilhar um pouco daquilo que foi dito eu acho que foi extremamente interessante esse webinário foi muito rico sobre agricultura regenerativa e pelo meu lado pelo menos foi extremamente interessante foi um grande prazer conhecer essa grande rede ligada a bacia do Mediterrâneo e estou realmente muito feliz então Natalie ou Sam por favor sim muito obrigada foi realmente muito interessante obrigada aos intérpretes e todos que estavam aqui assistindo eu queria apenas dizer que esse webinário vai e a gravação em inglês claramente vai estar disponível no canal da urgency tv vocês vão receber um link nós temos os e-mails de todos então vamos enviar esse link e teremos também um blog onde vamos compartilhar os contatos apresentações e vocês vão receber isso tudo assim que o webinário chegar e também teremos no nosso canal todas as outras versões nas outras línguas então nada vai ser perdido vão receber tudo em seguida então por enquanto muito obrigada eu queria só acrescentar que vocês terão acesso ao canal do youtube onde tudo vamos compartilhar tudo e esperamos manter esse debate então gostaria de agradecer todos os oradores aos intérpretes e a todos os facilitadores e muito obrigado sim muito obrigada e obrigada a todos que encontraram um tempinho para conversar conosco obrigada e por favor estejam prontos porque vamos ir e viajar ao alentejo e à palestina então preparem-se para receber hóspedes eu acho que tem uma pergunta quais são as árvores da sua propriedade é uma pergunta do alto bem vocês podem me enviar um e-mail eu vou postar aqui vou escrever meu endereço de e-mail para que vocês possam ter todos os detalhes ah não porque eu estava ouvindo o intérprete e achei que estava tudo ok quem fez essa pergunta Marion não Greg eu acho que foi uma pergunta feita dentro do corpo de intérpretes qual era o nome das das árvores temos as amoras temos pinhas vermelhas pinheiros vermelhos mas claramente podemos enviar isso ao coordenador para ter todos os detalhes talvez se você pudesse nos passar o nome em latim já que as plantas tem nomes muito diferentes em cada língua isso poderia ajudar bastante ok portanto muito obrigada a todos boa noite a todos e nos vemos no próximo webinário obrigada a todos obrigada obrigado muito obrigada a todos a todos